Bom, o ápice da economia citrícola em bebedouro foi entre as décadas de 1970, 1980, até parte da década de 1990. Na década de 1920 nós já temos o plantio da laranja na cidade, então ela vem, a laranja, ela vem com uma opção importante. Do mundo inteiro que trabalha com citricultura, vim aqui para bebedouro, era um movimento muito grande. E outra coisa, a gente trabalhar com laranja é muito saudável. Eu fico aqui de bebedouro e da região, décadas depois, a ser o maior produtor de laranja do mundo. Daí o nome, né, Califórnia Brasileira. Um marco importante para o município, que até hoje é lembrado, e ela vai trazer o título, né, o título de Capital Nacional da Laranja. Bebedouro ainda é lembrado como a Capital Nacional da Laranja, que foi nas décadas de 60, 70, 80. Muitas pessoas ainda sentem saudade dessa época e perguntam, será que bebedouro voltará a ser Capital Nacional da Laranja? A cidade entrou em uma fase de estagnação, no crescimento. Essa crise, ela se escancara. Problemas das inúmeras doenças que acabaram desanimando esse tricultor. Abandonaram a cultura e passaram para outras atividades, principalmente a cana-de-açúcar. E a cana, mesmo ela dando, ela é menos econômica para o produtor do que a laranja, né, mas ele tem mais segurança. A estrutura mudou completamente, ela está controlada pelas grandes ilustres, né, com os poucos grandes produtores. E com essa estrutura, muito dificilmente, o bebedouro não vai ter a sua estrutura mudou muito no terreno. A planta, a voltar, a implantar novamente a cultura, o custo é muito alto. Então, para que o bebedouro volte a ser Capital Nacional da Laranja, não depende dos políticos, não depende dos empresários, não depende dos trabalhadores, é um contexto global. Pode ser que isso aconteça, mas é uma incógnita. A Gitra A Gitra A Gitra A Gitra Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma